Quando o Senhor vier buscar o povo seu Sei que tu farás o que o Senhor tu prometeu Aqueles que te buscam sobre o céu a terra e o mar Eu sei que o Senhor não vai falhar Além do infinito o Senhor foi preparar O dia nem a hora eu não posso imaginar Sei que em breve um dia a trombeta vai tocar Então o meu Senhor vai nos levar Subirei além do infinito Quero ir além do céu que é o mais lindo lugar A Ele adorando para todos sempre amém Eu creio que esse dia em breve vem Subirei além do infinito Quero ir além do céu que é o mais lindo lugar A Ele adorando para todos sempre amém Eu sei que esse dia em breve vem Subirei além do infinito Quero ir além do céu que é o mais lindo lugar Quero ir além do céu que é o mais lindo lugar A Ele adorando para todos sempre amém Eu sei que esse dia em breve vem 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 Eu sei que esse dia em breve vem